E aí, vou dormir aqui hoje, fazendo o Pix do Valor da Pousada, você dorme? JN falou, JN já mandou aqui mensagem, JN já mandou mensagem aqui, 2 reais de uma placa de ovo Pix, a casa do JN em Salvador, o último endereço dele é no Rio de Janeiro, mas deixa ele falar, ele falou, ele tem o Moral aqui, e o filho dele também tem, quem é filho dele? Então, eu já estou me alojando aqui, cadê o Moral? Eu não me mostro o papel do DNA, olha o Moral aqui, olha o quarto, olha o quarto, não, saia não, saia não, saia não, eu vou botar o quarto aqui, ô mãe, calma com isso, Ei, olha a moça mãe aqui, batendo pra fora, mãe, é minha visita, mãe, eu estou falando na boa, você pinta o seu cabelo de azul e eu pinto o meu de preto, só que sua pinta sai a minha, ela que sabe, ela que, ela que sabe, você está ameaçando minha filha, ela que sabe, e outra, você manda em feira, ela que sabe, você manda no seu bairro na sua rua, eu sou o Tenente, irmão Cota, eu sou o Tenente, irmão Cota, Não aguento! Eu não aguento!